Oi meu povo e minha pova, tô aqui de volta com um vidinho rapidão aqui pra mostrar pra vocês o tapete de quarto de bebê, né, que eu estou fazendo aqui. Eu ia fazer passo a passo ele junto com vocês, gente, mas aqui em casa não para de chegar pessoas, pessoas, pessoas e ficam falando. Então, a essas horas aqui que eu tô fazendo esse tapete não deu pra mim gravar passo a passo, mas eu vou fazer um outro de uma outra cor, aí eu venho fazer passo a passo com vocês. Esse daqui eu vim mostrar, ó, esse tapete é um tapete redondo, né, que vai ser aplicado agora estrelas brancas, né. A pessoa perguntou pra mim que cor fica legal no quarto de bebê recém-nascido. Falei, vamos fazer um rosinha, né, porque vai ser menininha, e vamos fazer um rosinha com umas estrelinhas brancas, né. Então, tô aqui, ó, terminando, agora o rosa eu já aparei aqui e comecei agora uma barrinha aqui de branco pra ver se vai ficar legal. Espero que fique legal. Eu acho que eu vou fazer mais uma carreira tão branca aqui e vou terminar ele com um bico rosa, né. E depois eu vou vir fazer as estrelinhas, daí as estrelinhas se der eu vou fazer junto com vocês aí, pra mim ir aplicando aqui, tá. Na hora de aplicar eu quero ver se eu aplico junto com vocês aí, né, pra vocês verem o jeitinho que eu faço. Espero que vocês estejam gostando dessa cor aqui, porque eu já me apaixonei. Que vontade de ter outro nenenzinho, pra mim arrumar um quartinho lindo, maravilhoso, né, com tudo que tem direito. A minha nenê já tá com 22 anos, olha, foi um rolo de linha, essa é fio 8, fio 8 que eu tô fazendo, né, já foi um rolo cheio, agora já tô na metade de um, ó. E esse tapete é pra ficar com 1 metro e 10. Deixa eu falar a medida certa aí, gente, porque eu fiz um vídeo da batedeira. Nossa, é por isso que eu falo, quando eu faço o vídeo, eu gosto de fazer sozinha, sabe? Mas como eu olho minhas netinhas, eu tenho que ficar parando, dar uma coisa, isso. Eu acabei errando, passando a medida errada pras pessoas, né. Aí, tive que colocar lá na descrição lá do vídeo, novamente, da batedeira, da capa da batedeira, a medida exata de quanto aquela batedeira, a capa, ficou medindo. Tá lá, né, quem quiser voltar lá ver, ver que agora tá certinho lá na descrição, assim, o tanto da medida que foi. Então, agora eu tô calminha, sozinha aqui, então, eu posso dizer que esse tapete aqui, gente, é pra ficar com 1 metro e 10, tá? Pra caber no quarto da bebê, eu não sei pra quem é, né, é uma freguesa, vai dar de presente aí, com a conhecida dela. Então, eu vou fazer, terminar junto com vocês, eu quero, eu não comecei junto, mas eu quero terminar junto, né, já tô aqui, ó. Aí, eu vou contar quantas carreiras veio aqui, né, eu conto certinho, dessa vez eu quero ver se eu não erro, faço as coisas tranquilinhas pra não errar, gente. Porque é chato, né, a pessoa vai lá, vai lá, mas, viu, você fala uma medida, mas não dá certo aquela medida. Gente, que vergonha, passei vergonha mesmo. Mas agora tá tudo certo, espero que vocês aí, que me acompanham no meu canal, me desculpe, gente, tá? Perdoa mesmo, porque a gente não é perfeito, a gente erra, né? A gente erra, mas vamos consertar o erro enquanto dá. Quando dá, a gente conserta, quando não dá, e eu não quis excluir aquele vídeo lá, porque já tô com, tava com 500 e pouca visualização, né? E foi só por causa de um erro meu, que eu não medi direito, eu, então, eu decidi colocar bem lá em cima na descrição do vídeo a medida certa, tá bom? Agora, esse tapete é pra ficar com um metro e dez, gente. A gente vai medir depois de prontinho, eu quero medir junto com vocês, tá bom? Se passar um pouquinho, ficar um pouquinho, a coisa maior, beleza. A gordura fica menor, né? Então, eu vou aqui fazer minha barra branca agora, pra ver se vai ficar legal as duas cores, tá? Porque as estrelinhas vai ser brancas. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá, meus amores? Então, até daqui a poquito. Amores, estamos, então, na etapa final desse tapetão aqui, ó. Pra quarto de bebê, né? Fiz aqui, então, as duas carreiras de branco, né? Que deu uma, assim, um tchan na peça. Eu achei que ficou legal esse detalhe branco aqui. E terminei com o biquinho rosa aqui. Ficando deste jeitinho, gente. Agora, a gente vai fazer a aplicação das estrelas. Tá lá minhas estrelas, olha quanta que eu fiz. Eu acho que eu fiz umas 30. Então, não sei se vai dar, se vai faltar ou se vai sobrar, tá? Então, eu vou tá mostrando pra vocês a maneira aqui que eu faço a minha estrela. Tô aqui com o meu fio branco, fio 8, né? Agulha 4, novamente. Então, eu vou fazer a minha, o meu anel mágico. Não sei fazer daqueles outros jeitos lá. Então, eu acho mais prático assim, ó. Coloco a agulha aqui, dou uma torcida frouxa aqui e vamos fazer minha primeira correntinha. Vou fazer cinco correntinhas, então, aqui pra gente tá fechando, tá? Então, fiz minha primeira. Dois, três, quatro, cinco. E vou tá fechando esse anel mágico aí que vocês falam, né? Fechei cá, ó. Aqui dentro, então, nesse espacito aqui, eu vou tá colocando 16 pontos altos. Então, eu vou subir uma, duas correntinhas e vou fazer aqui, então, meus 16 pontos altos aqui dentro. Pra gente formar a nossa estrelinha, ó. Um, dois, três. Eu vou fazer aqui, oitá, tá caindo tudo aqui. Eu vou fazer aqui meus 16 pontos, aí eu já volto com vocês, tá? Façam os seus que eu faço o meu carro. Terminei, então, meus 16 pontos altos. Vou fechar aqui, ó, o pé da correntinha aqui em cima. Tenho certeza que vocês sabem fazer isso, ó. Fechei, pessoal. Agora, eu vou subir seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou a laçada e venho aqui na terceira correntinha, ó. Subi seis correntinhas, dou a laçada, vou vir aqui na terceira correntinha aqui, ó. E vou fazer aqui, pegar... Fingi que vou fazer uns pontos, ó. Fiquei com três laçadas na agulha, aonde eu vou tá tirando tudo. Tá? Voltando atrás aí, pessoal, eu desmanchei. Então, vamos começar novamente, ó. Seis correntinhas. Aí, ó, sem laçada, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, tem a primeira, a segunda, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Tá vendo? Na segunda correntinha, a gente dá a laçada, vem aqui, pega a laçada lá atrás, ficamos com três laçadas na agulha. Aonde a gente vai tirar tudo. Ó, vamos tirar tudinho. Meu ponto tá apertado, essa Raquel não tem jeito. Tirei tudo. Tá? Agora, a gente dá a laçada, vem na próxima correntinha, vamos fazer um ponto alto, ó. Tô com três na agulha, tiro dois, tiro dois. Deu nó na minha linha aqui. Então, fizemos um ponto alto. Agora, a gente vai fazer duas laçadas na agulha, assim, vamos fazer um ponto duplo, vem na próxima correntinha aqui, dá a laçada, ó. Ficamos com quatro laçadas na agulha, vamos tirar dois, vamos tirar dois. Eita, minha agulha tá enroscando. Tirar dois. E vamos tirar tudo. Ficando assim. Deixa eu fazer novamente, que esse ponto ficou horrível. Ó, a última, então, a gente dá duas laçadas na agulha, vem aqui na correntinha, ficamos com quatro, tira dois, tira dois e tira tudo. Ficando assim, nosso primeiro bidinho. Aí, sem laçada, você vai contar uma, duas, na terceira ponto alto aqui, você faz um ponto baixo, prendendo, então, nosso primeiro bico da estrela aqui. Tá bom? Tô num lugar horrível aqui pra filmar. Novamente, ó, prendi aqui, vou subir seis correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sem laçada, eu venho aqui, ó. Venho aqui numa correntinha e faço um ponto baixíssimo. Tá vendo? Tipo de um picôzinho. Dou a laçada, venho no próximo correntinha aqui. Tá apertado minha correntinha, gente, ó. Fiquei com três laçadas na agulha, vou lá, dou a laçada e tiro tudo. Tá? Dou a laçada e vou fazer um ponto alto. Ó, tiro dois e tiro dois. Novamente, agora, a gente vai fazer duas laçadas na agulha, assim. Vim na próxima correntinha aqui, fazer um ponto duplo. Então, eu tô com quatro laçadas na agulha. Então, dou a laçada, tiro dois, dou a laçada, tiro mais dois, dou a laçada e tiro mais dois. Ficando assim o nosso bico. Aí, sem laçada nenhum, você conta aqui, ó. Do pezinho aqui, você conta uma, duas, três. Vem aqui na próxima e prende esse biquinho aqui, ó. Ficando assim. Tá? Ficou um pouquinho torto, mas é normal. Novamente, a gente vai subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sem laçada, você vem aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixo. Ó, um picôzinho. Dá a laçada e vem na próxima correntinha. Vamos pegar a laçada da trás, ficamos com três laçadas na agulha. Dá a laçada, tira tudo. Tudinho. Dá a laçada, vem na próxima correntinha e vamos fazer um ponto alto. É fácil, gente. Ó, tira dois, tira dois. Tá? Na última correntinha, a gente vai fazer duas laçadas na agulha. Vem aqui na última correntinha. Ficamos com quatro laçadas na agulha, né? Fora a laçada lá que você pegou. Então, você tira dois, da laçada tira mais dois. Raquel precisa aprender a fazer ponto mais frouxo, pra não apanhar. Ó, vou fazer de novo. Dou a laçada, venho cá, tiro dois, tiro dois e tiro tudo. Ficando assim. Sem laçada, você vem aqui na terceira, no terceiro ponto alto, um, dois, três. E prende, então, o seu biquinho da estrela aqui, ficando assim. Tá, gente? Novamente, vou fazer com vocês, porque a Raquel aqui, fia, tá que tá, viu? Então, ó, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, né? Sem laçada, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Ficando assim, ó, tipo de um picôzinho. Dou a laçada, venho na próxima correntinha, vou ficar com três laçadinhas na agulha, vou tirar tudo de uma vez, ó. Tirei tudo de uma vez, tá? Na próxima correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, normal, ó. Dou a laçada, tiro dois, tiro dois. Aí, na última correntinha, você vai fazer duas laçadas na agulha, vem na próxima correntinha aqui, opa, traz a laçada, vamos, da laçada tira dois, tira dois. Esse é o ponto duplo, tá? E vamos tirar tudo, ó. Vamos contar aqui, ó, você senta ela aqui, ó, você senta ela aqui, onde ela sentou, ficou certinho, não ficou repuxado, você faz um ponto baixo aqui, ó, prendendo ela, ó. Ficando assim. Olha que bonitinha que ela tá ficando, gente. Espero que você esteja entendendo. Vai enjoar? Vai enjoar. Mas vou fazer mais um com vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, sem laçada, venho aqui na terceira, faço um picôzinho aqui, ó, ponto baixo. Fiz aqui. Na segunda, dou a laçada, vou lá, pego minha laçada, ficamos com três na agulha, vamos tirar tudinho, tudinho, ó. Tiramos os três. As três correntinhas, ó. Dou a laçada, vamos fazer um ponto alto normal aqui, ó, na próxima correntinha, ó. Tiro dois, tiro dois, tá? Na última, a gente vai fazer duas laçadas na agulha. Venho aqui na última correntinha, trago a minha laçada, nós tira dois, da laçada nós tira dois, da laçada nós tira dois. Ficando assim, meus amores, tá? Vamos deitar aqui, em cima da... Da... Como que se diz? Do miolinho aqui da estrela, vamos contar um, dois, três, e vamos prender nossa argolinha aqui com ponto baixinho. Tá? Ficando desse jeito aqui. Prendemos aqui, então. Aí, a gente vem aqui mais pra frente, pega a laçada lá e fecha fazendo um ponto baixíssimo. Ficando assim, nossa estrelinha. Tá vendo que fácil? Não é difícil, gente. É super fácil fazer essas estrelinhas, tá? Então, eu vou tá cortando a linha aqui. E vou dar um nó pra não escapar, né, pessoal? Ó. Passo a linha aqui por trás, ó. Aqui os avessos, aqui os direitos, né? Que você vai ver a costura aí. Vou passar minhas linhas aqui atrás. E vou dar um nozinho assim, 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 assado. Não aperto muito, ó. Porque aqui, ó, onde vai ficar o nó, vai ficar por baixo, né? Vai ser costurado, então, não vai aparecer. E corta o rente aqui, ó. Nesses nozinhos. Agora, a gente vai costurar na peça, então, não vai aparecer. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Antes de eu... Se vocês quiserem fazer... Quando vocês for fazer o tapete, se vocês quiserem fazer a estrelinha primeiro, se vocês não for... Desculpa, gente. Se vocês não for colocar nada no meinho aqui, beleza, pode fazer o tapete e depois você faz as estrelas. Mas eu vou tá aplicando esse gritem aqui, né? É uma cola, né? Alto relevo. É relevo glitter, relevo 3D color, ó. Então, eu vou tá colocando em cada meinho dessas estrelas aqui, ó. Pra dar um tchanzinho. Eu ia colocar prata, né? Mas como eu não tenho prata, Eu vou tá colocando, ó, um pinguinho aqui, bem no meinho, Tipo numa perolinha, ó. Pra ficar desse jeito, com brilhinho, gente. Tá? É isso que eu tô falando pra vocês. Se vocês forem colocar alguma coisa de brilho, assim, de cola, Vocês fazem as estrelas primeiro, Antes de fazer o tapete. Assim dá tempo dela secar. Tá? Então, eu tô com as minhas aqui, Que já tão secas, né? Que eu fiz ontem à noite, ó. Então, tudo sequinha. Agora, eu vou tá, Vou arrumar o tapete aqui em cima da mesa certinho, Pra gente ver aonde que vai essas estrelas. Aí, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Bem, pessoal, tive que estender no chão, meu tapete, né? Pra mim, acertando as estrelinhas. Vou tá colocando essas estrelinhas, Eu fiz mais, mas sobrou. Eu achei que ia ficar muito carregado colocar mais. Vou contar pra vocês quantas estrelinhas eu estou colocando nesse tapete. São três. Deixa eu contar, já falo com vocês. Pois bem, coloquei vinte e quatro estrelinhas aqui. Agora, eu vou vir com a cola quente, pessoal. Pra as estrelinhas não saírem do lugar, Eu vou só dar um tiquinho aqui de cola quente, só pra segurar. Mínima coisa, só pra não soltar. Depois, eu vou vir costurando uma estrela de cada vez nesse tapete. Tá? Que vai ser tudo costuradinho. Bem, pessoal, então aqui, ó, arrumei minhas estrelinhas no lugar, né? Agora, eu vou vir com a minha cola quente, que tá quentinha aqui. Eu só vou dar um pinguinho aqui, ó, só pra segurar, ó, só pra segurar, segurar, segurar num lugar, porque eu vou costurar, né? Então, pra não ficar andando, eu vou dar só um pinguinho aqui, ó, de cola em cada estrelinha, ó, pra não sair do lugar. Aqui, ó, porque na hora de costurar, ele sai do lugar, então, pra não sair, eu vou prender aqui com cola quente, só um pinguinho mesmo, ó. 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 Bem, pessoal, vamos começar com o próximo vídeo. Vamos costurar, então, nossas estrelas. Eu estou aqui com a minha agulha, meia grossinha, né? Deve ser agulha de costurar saco, eu não sei, é uma agulhinha assim, ó. Eu não sei o número dela, não. Então, tá aqui minha linha, né? E a gente vai tá costurando, então, essas estrelas, pra ela ficar bem arrumadinha. Vocês acertam ela bem acertadinha, os biquinhos, né? E vamos costurar sem que a linha apareça desse lado aqui, tá? Pra isso, então, a gente vai pegar por cima, assim, do fio. Eu pego aqui, assim, no fio rosa, ó. E venho... Passando do lado de cá, ó. Sem deixar ela sair lá atrás, que não pode ficar parecendo a linha branca lá atrás. Deixa eu trazer mais perto aqui, ó. Eu pego aqui, ó, uma linha rosa e venho... Costurando a estrela. Pego por cima, assim, da... Do fio rosa. E vamos costurar. É trabalhoso? É trabalhoso, mas fica bem... Eu pregava tudo com... Como se diz, com a cola quente. Mas, eu achei que faz muita sujeira, o trabalho fica... Se você não tomar cuidado, o trabalho fica muito feio, tudo manchado de... É? Tem trabalho que dá pra fazer, assim, com cola quente. Mas, tem trabalho que não fica legal. Pegando sempre a linha rosa. A linha rosa, depois eu pego a branca aqui, ó. E vamos que vamos. Vamos acertando, né? O biquinho pra ficar certinho as estrelas. Venho aqui, ó. Pego um fiozinho rosa. Não pego lá por baixo, assim, ó. Afundando, não. Pego por cima aqui um fio rosa, ó. Bem por cima. E venho aqui no branco. Pode ver que, ó, os avessos não aparecem, tá vendo? Então, tá aqui nossa costura, ó. Não aparece. Já costurei quase todas aqui, ó. Pode ver que do lado esquerdo não tem nada. Vai aparecer somente o rosa mesmo. E aqui, as estrelinhas costuradas. Então, eu vou acabar de costurar essa daqui. Junto com vocês aí. Vou trazer mais perto aqui, ó. Pego a linha rosa por cima, né? E vamos que vamos costurar nossas estrelas. Ó. Tá feito. Bem costuradinho. Aqui atrás, nada, ó. Nada de aparecer. Então, eu vou acabar de costurar essa estrela aqui. Pra gente terminar esse tapete. E acabamos o nosso tapete de estrela aqui, pessoal. Tô muito feliz, né? Graças ao bom Deus. Mais uma encomenda aqui. Prontinha, prontinha pra entregar, né? Tá concluído, então, esse tapete aqui infantil, ó. É um rosinha meio que... Bem clarinho, né? Um rosinha meio que nude, né, gente? Então, tá aqui. Esse tapete ficou medido 1,10, né? De ansim e de ansim. Ficou 1,10 a medida exata que a pessoa pediu, né? E o peso desse tapete ficou pesando 1,681, tá? Então, tá certinho agora a medida e o peso dele tá aí, então, pessoal. Vocês vão falar, é, mas esse canto tá com mais estrela, né? Eu fiz uma constelação só de um lado aqui, né? É onde que é a nossa emenda do crochê, né? Então, pra dar uma disfarçada, a gente fez... Eu fiz essa constelação onde eu achei um charminho, ó lá, ó. As outras estrelas estão todas esparramadas. Mas esse canto eu fiz uma constelação, gente. Tá vendo? Aqui tá dando os pinguinhos douradinhos, ó. Que ficou, né? Que ele tá brilhando agora, não dá pra ver. Ele tá um pinguinho meio douradinho lá, ó. Ficou um charminho. E eu tenho certeza que a pessoa que vai ganhar este tapete vai ficar muito feliz. Que é pra pôr no quarto do seu bebê, né? E a pessoa que vai dar já tá super feliz. Mostrei a foto antes de terminar. Ela já tinha apaixonado. Imagine agora, né? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu não vou embrulhar pra presente, porque eu não sei... Se a pessoa vai querer colocar numa caixinha, não sei o que ela vai fazer. Mas pra afindar, se fosse no meu caso pra mim vender, agora eu passaria um talquinho aí de onço, né? Pra ficar aquele cheiro de bebê mesmo, né? Eu não tenho talco de onço aqui em casa. Se eu tivesse, eu já ia colocar um talquinho de onço. Eu vou dar a sugestão pra pessoa que vai dar. Colocar um talquinho de onço e colocar numa caixinha bem bonita, né? Numa embalagem bem bonita pra dar de presente. Que esse tapete merece, gente. Eu só não vou fazer, porque eu não sei a ideia da pessoa que vai dar, né? Se ela vai colocar mais alguma coisa junto ou não. Mas em si, tá encerrado aqui, então, esse vídeo, né? Que eu me apaixonei. Espero fazer mais cores, né? Pra vender. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Aí, qualquer coisa, a gente vai fazer passo a passo dele, juntinho, juntinho. Que esse eu comecei pela metade. Ok? Beijo nos seus corações. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.